E aí galera, mais um vlogão começando Seja bem-vindo ao canal Você tá no canal do O Entusiasta Meu nome é Dario Pereira, um lasanheiro de primeira Já sabe né mano, vocês que estão me acompanhando aqui um tempo já sabem que caminho que é esse né Isso mesmo, tamo indo lá pra Portuga Pra ver como está o golzão agora Pra me dar uma passadinha aqui, pra gente bater um papo sobre a elétrica do carro Olha aí galera, radiadorzão da Real Radiadores, já tá no lugar Aqui já tá também, ó, eita danada aqui ó Nossa, essa válvula é linda hein MT400, MacTec, um abração, vou deixar o contato aqui ó, do MacTec Quem quiser essas válvulas, entra em contato com eles Real Radiadores também, vou deixar o contato deles aqui ó Vai lá e chama eles, fala com o Caio A bateria Baruc, mano, até lá não dá pra ver agora Mas a bateria, os caras entregam pra qualquer lugar de São Paulo pra você aí Os caras vão levar e vão fazer a instalação pra você E agora nós estamos vendo aqui o sistema de freio Suspensão vou mexer, mas não agora nesse momento Antes de andar com o carro a gente vai mexer com a suspensão Mas eu vou me capitalizar primeiro, vou montar a interna do carro E aí sim, eu quero ver a suspensão Eu quero ver a suspensão com o carro montado pra ver a altura, tudo certinho Entendeu? Pra não ter erro Então vamos colocar todo esse peso no carro Aí depois vamos mandar fazer a suspensão Pra não ficar torta, tem que ficar indo e voltando, sabe? Fazer um negócio legal Aqui o cárter aqui, meu Aqui ficou baixo, hein, bicho Ficou nada É Esse é o problema Mas fazer o que? Aí, ó Sistema de freio instalado Coisa linda, tudo novo, ó Disco ventiladão E os traseiros? Se ligam nos traseiros Tá Meu, usei a mesma Tá? Que veio nela Questão de custo Essa parada aqui é cara pra caramba E Sem contar que tá muito boa Tá? Tá muito boa mesmo Então A gente deu uma lavada nela Uma lixada aqui Não no disco Mas aqui E pronto As bombas já estão aqui no lugar Porque ele já vai começar a fazer a linha de combustível As mangueiras tudo nova Tá tudo no padrão dele aí Mas não tem problema Temer aí de freio Os caras começam a passar aí Bonito, hein, mano? Aí depois a gente vai pegar e vai lavar esse carro por baixo todinho É, Matheus Tá chegando no final, hein? Tô indo embora, hein, mano? Mais uma semaninha Essa máquina aí Vai correr esse final de semana? Não, vai O Leandro veio trabalhar amanhã pra ele deixar pronto Vai vir amanhã? Amanhã não Pô, vem amanhã aí, mano Aí, ó Caraca Tá maneiro A caixa de roda aí, mano Que se maria, mano Esse brinquedinho aqui tá fera, hein? Que motor que tá vindo aqui? Tá 2-0 Tá no chão aí 2-0? A pressão 8? Tá do outro lado Ah, tá A gente tá na cara que tira Mas não tá do outro lado Que maneiro, mano Tá bonito, hein? Fez a gaiola, ó E o filtro? Vai usar os mesmos? Não Vou usar outro filtro Outro? É Aqueles dois originais de carro, ó Isso Ah, então ele não vai usar aquele de lavável Não Aqui, ó O filtro que ele vai usar é esse aqui Dois filtros deste De que carro que é, sabe? Gol De Gol? Gol G6? Sei lá Dois filtros de Gol G6 Agora certinho que é Tá bom, hein? A pintura? Tá maluco, mano? Esse carro brilha, hein? Agora aqui esquece, né? Ixi, as rodas Aro 13 já não vai mais, mano Vou ter que trazer as outras Caraca, ele vai ficar bravo Ainda bem que ele só vai mexer segunda-feira com esse carro, mano Ele falou que só vai mexer segunda-feira, ele vai tirar os dentes, mano Então, Fih, você acha que segunda-feira ele já vai estar no pique, já? É, dois dentinhos do siso, mano Hum, vai Portuga? Ele vai tirar quando? Portuga, Fih Ele queria tirar os dentes trabalhando aqui Pra dentista vir aqui Tirando os dentes e ele mexendo na futeca Olha só, mano Deixa ele cortar os cinco meses aqui, ó Portuga Vixe Tá bagaceiro Os caras aqui tá bruto demais, mano Olha Metanol, mano O cara já comprou, foi logo um Você é doido, hein? Aqui é bom fumar aqui perto, né? Acendeu um cigarrinho perto daquele galão ali, hein? Você tá rancurado ali, ó Você é doido, mano Está querendo subir, então Tá maluco Galera, agora os detalhes finais Portuguinha tá Agora, praticamente a parte mecânica já foi Era só o tanque, ele queria passar a linha de combustível Já era Agora é a parte elétrica Graças a Deus Estamos indo lá no Portuga, mano Ver atualizações do Colorado No nosso projetão Né? E também Ele acabou de me ligar Falando pra me dar uma Passadinha aqui Pra gente bater um papo sobre a elétrica do carro E aí, mano Vou falar a verdade de você Fiquei com medo, ó Fiquei com medo Então, corri aqui Bater um papo com ele Ver o que quer E também entregar o dosador, né? Cadê o dosador da... Nossa, aqui, amor E também entregar o dosador da Unique Olha que dosador bonito, mano É um dosador de um por um E... Ele alimenta até 750 cavalos, mano Eita danera Cavalo pra danar É... Cavalo pra caramba, mano Haja pasto pra alimentar esses cavalos tudo, hein? E aí, qual é o P.O.? E aí? Cavuto na pôr Olha aí, galera Com todo o poder Vídeo demais O que que é isso aqui? Aqui era alarme Som Qual a parte elétrica? Demorou, eu já fechei tudo Eu tirei o máximo que deu De coisa velha aí Não, tudo que não é do carro eu cortei Tá Parechei o que é original Vamos agora ver se... Isso aqui deve ser o que? É da trava, né? É, deve ser Então, mas aqui não tem corrente não Pra ligar a bateria? Hum... Eu acho que aí tem corrente Vai dar... Vê, ó É, isola tudo essa bexiga aí Se encostar na lata Olha isso aqui Caraca, e esse aqui, mano? Ah, esse aqui é da disqueteira Sabe? Disqueteira antiga Pra voltar isso aí? É, pode soltar essa bexiga aí É da disqueteira Que susto Eu olhei aqui Agora esse aqui da trava, mano Ele estava tudo original É, essa parte aí já veio assim É, não, não foi assim Eu sei que não Meu, fio demais Você é louco Olha, vira a sacola Não, eu vi, meu Tudo daqui não era pra... Pra tá saindo tudo aí Por isso que eu falei Fio de som, ó Olha, daqui é fio de som Não é original Aqui já é alarme, ó Tá vendo? Alarme Aqui era do outro kit Ó Aqui é a central do outro kit turbo Que os caras fizeram, ó Meu Deus do céu Ainda aqui era a caixa de relé do... Dele que tinha... Do outro kit Caramba É, tá aí Ó Ó Ó o módulo de alarme Aí, ó Alarme, ó HL Alarme Isso aqui é o que mais encontra no engol É isso aí, ó Um monte de alarme Central de subida de vidro, ó Tá vendo, ó Quanto, ó Quanto é central de subida de vidro Módulo de subida de vidro Módulo de subida de vidro Tchim, Maria Tem cobre aqui, hein Tá de brincadeira O carro ficou até mais leve Agora, ó Portuga Meu, cê é louco Vou mandar fazer a parte elétrica original Pra ficar aí Quando eu olhei aqui Eu tirei É, galera Depois que ele já tirou tudo isso daqui Então a parte elétrica ele já tá fazendo, ó Que legal, aí, ó Maruco, hein Tá tudo zero, mano Ó Cara Tudo novo Depois eu vou explicar um pouquinho da flauta pra vocês Por que que eu tô usando a flauta original Então fiz uma nova Já colocamos as rodas Aro 17 aí, ó Tá ficando melhorzinho, né Só que, meu Eu trouxe as rodas que estavam na casa do meu sogro Essa era a roda que tava de baixo Tinha uma roda que tava uma em cima da outra Bem apanhadinha, bonitinha, pra não arraiar nada disso Mas essa roda ficou na parte de baixo E ficou lá no sogro do meu sogro Na parte de baixo da casa lá que nem entra, mano Ele construiu e nem mexe lá Só que, meu, sei lá Algum bicho Foi e mijou Olha isso Acabou com a roda, mano Acabou com a roda do carro, bicho Olha isso, ó Acho que ele mijou Pô, devia ser um rato Um filha da mãe aí, mano E acabou com a roda, cara Agora eu vou ter que pintar a roda Roda zero Zero, zero, zero E eu vou ter que pintar ela Brincadeira, né Tá tudo aí, galera Agora eu vou deixar uma dica pra vocês Vocês que tão montando projetinho Ou também não precisa ser Está montando um projeto, né O projeto já está pronto E você não verificou a parte elétrica Você acabou de comprar um carro Está pensando em fazer alguma coisa E vai usar ele pro dia a dia Inicialmente Olha a parte elétrica Olha o tanto de coisa que tem aqui Eu já vi vários Inclusive, seguidor próximo meu Eu vi a história do cara E o carro pegou fogo E a história dele foi de luta Do começo ao fim Pra ele montar o GTI dele E acabou pegando fogo Então com essa parte Aqui de elétrica, mano Não se brinca Olha o tanto de coisa Que o Portuga tirou Alarme, mais alarme Fiação do outro turbo Você tá louco Muita coisa Muita tranqueira E fora que ainda ficou Alguma coisa E o Portuga pediu Pra mim já levar Pra um auto elétrico Então o próximo passo Eu vou levar pra um auto elétrico Profissional Capacitado Pra me arrancar Tudo isso daí, cara E rever toda a parte elétrica Original do carro Entendeu? Tem que ver isso aí Que o investimento Sonho Tempo Mano Foi muito grande aqui Você é louco Então vocês tem que tomar cuidado Com isso aí É, galera Então Tá aí O projetão tá andando Ele me chamou Pra falar da elétrica Que Não é besteira E isso Tem que ficar de olho Já peguei o álcool Também que ele me pediu Preciso de uma capela Tá? Porque a minha capela Está quebrada Se liga Preciso de uma capela Preciso de uma capela Tem capela? É original De jeito que eu É? Tem original? Olha aí, mano Mas a capela Só pode ser original mesmo Cadê? Já pega lá, ó Estão pra nós? Quanto? Os pistões Não precisa da banho De rico, não, né? Você quer Tá bagaceira, mano Você quer trocar A Futec pra 700 já? Quebrou e Ó, tá com o gancho Quebrado ali E o cara Furou ela, né, mano? Então Eu tenho que ver Se é do GTS Eu acho que muda A fixação Mas eu vou ver Pra você Amanhã Se tiver lá Eu trago Você traz Aí você me fala Quanto é que é Portuga já colocar A bicha Sabe que leva De 300 Não, né? Eita Daneira, mano Uuuu Você sabe que o VW Significa... O VW Já valoriza Climplicamente É, galera Tá aí Tá mandando Senta aí Booster Eita galera, mano Eu tô pensando Quando eu comprar A garrafinha Vou comprar A garrafinha Do Booster Comprar A garrafinha Deixar bonitinha Ali do lado É louco Aí vai ficar A pancada Então, galera Mano Tô muito feliz Projetão do Gol Tá andando Olha aí, patrão Eita Tá acabando, hein, patrão Ai, glória a Deus Veja a hora É, mano E acabar com esse... Essa agonia, mano Tá maluco, cara Compramos Compramos combustível, mano Isso é muito legal Essa etapa aí Porque você sabe Que tá próximo, né? Ele vai ligar Nós estamos Alguns dias Para ouvir O ronco do carro, cara Aí você vai me perguntar Nossa, mas por que Você já comprou combustível? Porque ele já vai fazer O teste das bombas Alimentação Tudo Ele vai verificar Se não tem vazamento Tudo certinho Entendeu? Não é pra dar partida No carro já É pra verificar O Portuga Ele faz tudo, mano Ele corrige tudo, cara Vocês viram Quanto de fio Que ele tirou Então A parte de tubulação De alimentação, né? Não seria diferente Ele vai tomar muito cuidado Muita precaução Com isso daí Então, meu Por isso que é Eu vou frisar aqui Parte elétrica Turma Tem que levar Num cara bom De confiança, tá? Porque essa parada aí É o nosso sonho Eu já vi muita gente Perder o carro Meu amigo Digão Um abraço pro Digão Meu, ele perdeu O GTI dele Foi Eu acho que no começo Esse ano Alguma coisa assim Muito triste Cara É, se eu pudesse Ter ajudado ele Eu teria ajudado sim Que eu sei que é muito triste Mas aqui pro nosso lado Aqui pro meu lado As coisas também Não tá fácil Tá? É uma luta Diária e constante Então, galera Presta atenção Eu ainda vou mexer Na parte elétrica Vou achar um cara legal Pra fazer isso daqui Pro meu carro E vou Mostrar tudo aí Pra vocês Beleza? Tá chegando o dia, hein? Fica aí Quer ouvir o ronco? Quer ver a gente andando? Cara Se inscreve no canal Não custa nada Você dar aquele like também Comentar Compartilhar Vai lá no Instagram Porque a gente posta Direto no Instagram, hein? Então Já sabe Turbo like Comenta Compartilha Se inscreve Bora pra outros Conteúdos gigantes Play